E agora, o Ruanulo Resignem, foi em abril, o Centro Integrado de Estão Crise atualiza a informação para o público quando a Covid-19 e o Ranebe Timor-Leste na Fátima mantém caso positivo o Ruanulo Resignado. O portavoz do Centro Integrado de Estão Crise, Dr. Rui Maria de Araújo, explica que o caso confirmado é a mudança, mas é suspeito que o caso do Covid-19 o número continua aumenta. Não nós, o Ruanulo Resignem, não é resultado deste, mas aumenta também o Ruanulo Resignem. Hoje, dia 26 de abril de 2020, o Rui Sala Situação, Centro Integrado de Estão Crise, Nenaran. Eu quero falar muito sobre o jornalista, o novo público, a informação é o Ruanulo Resignem. Eu quero falar muito sobre o jornalista, o Ruanulo Resignem. O número aumenta o Ruanulo Resignem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL